Os destaques de hoje são Alexandre de Cássio Borges é eleito o novo prefeito de Ibitura de Minas com a preferência de mais de 60% dos eleitores Novos semáforos serão instalados em ruas de grande movimento de Andradas Disputas emocionantes marcaram a segunda rodada da Copa dos Campeões Taça TV Andradas Polícia Militar intensifica o combate ao tráfico de drogas Alunos do Projeto Escola Integral Vida Nova, a ABB, comemoram os resultados no prêmio MPT na escola Tem também a Sessão TV Atende A Drogaria Total completa em Andradas 30 anos E trouxe para comemorar essa data uma promoção especial Você vai conhecer daqui a pouquinho na Sessão TV Atende com o farmacêutico Eduardo Ramalho Eu espero você!